Fala galera, e aí? Vamos mais um Celebridade do Jiu-Jitsu. E como sempre eu falo, aquele tijolinho, aquele cara Udiscu que fez a diferença das antigas. Estamos aqui com o professor Totila Jordan, como é que é? Totila Jordan, alemão. Totila Jordan, alemão. Que chique, hein? O nome é mais conhecido como Pitoco, conhece a das antigas. Esse cara aqui foi mais um tijolinho do Jiu-Jitsu que acrescentou alguma coisa na galera hoje em dia. Você sempre pega o galera Udiscu, esse aqui é mais um aqui. O Pitoco fez um excelente trabalho aqui na Barra, né Pitoco? Quanto tempo na Barra da Tijuca? Cara, eu comecei dando aula, por acaso, onde era a Barra Grace em 88. Ali na Olega? Aqui no meu galera, do lado, né? 100 metros daqui. E aí a introdução do Jiu-Jitsu, Pitoco? Como é que foi? Eu gosto muito de perguntar isso. Cara, eu comecei a treinar Jiu-Jitsu com 5 anos de idade com o Gastão Grace. As pouca gente... Caramba! Que legal! Olha aí, ó. Olha que história. Você sabe que teve aí o Gastão Grace, seu primo, né? Não, não. São quatro irmãos. São quatro irmãos, né? Seu Hélio, Seu Carlos, o Jorge Grace e o Gastão Grace. Aí que maneiro, hein? O Gastão ficava em São Paulo com o Jorge, aí no Rio ficava o Seu Hélio e o Seu Carlos. Que maneiro aí. Aí, relíquia, hein? Relíquia. Mas fala aí, que maneiro essas aulas, hein, cara? E eu fui aonde as aulas? São Paulo, meu pai era amigo da família. Ah, legal. Aí eu tive essa oportunidade enorme. Que bacana, cara, é isso. Aí dali eu comecei a treinar com o Crowley, me mudei para o Rio de Janeiro. Crowley e Grace. Aí ele se mudou para... O Crowley ficava aonde, a academia? Não vai acreditar. 75, ano de 75, no Largo da Barra, cara. Caraca, olha isso, hein? 75 ele abriu a academia no Largo da Barra. Aí, tá vendo? Surpresa, porque o Carlinho veio para cá em 80, né? Depois, depois, aí. Ele veio porque o Crowley foi para Santa Catarina. Aí o Carlinho veio prolegário naquela casa. Legal. Aí, nesse tempo que eu fiquei sem treinar, eu fui para o Jacaré. Porque o Jacaré... O Jacaré, como eu falei no antigo ali, era Master, né? Ele era Jacaré, depois virou Master, depois virou aquele poderio todo que é o Aliança, né? Com os generais, com o Fábio e todo mundo. Os grandes nomes do jiu-jitsu. É, isso não. Isso aí. O Jacaré também é... Se Deus quiser, eu ainda vou fazer um celebridade com ele. Vi ele de faixa azul. Caraca! Muito legal. Maneiro. Na barrinha. Maneiro. Muito legal. Maneiro. Muito legal. E aí, foi indo e como é que surgiu essa caminhada de dar aula aí, virar professor? Eu treinava com o Jacaré, ali embaixo do Carinhoso, você lembra? Aham. Eu treinava com o Jacaré, que pintou uma oportunidade na academia Espaço Vital. Espaço Vital. Espaço Vital. Aí comecei a dar aula ali de faixa roxa para marrom e teve assim um meio um brolhozinho entre o Carlinhos, mas o Carlinhos foi 100% comigo, 100%. Eu não era graduado, ele teve que sair da casa que ele dava aula e foi para o Espaço Vital. Aham. Mas conversou comigo, falou para o Toca. Aí eu falei, Carlinhos, não sou graduado, pode pegar meu lugar. Legal, legal. Deu isso aí, é. Bacana, 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 bacana. Aí chegou um tempo. Aí fui para a oficina do corpo. Foi para a oficina do corpo. Aí eu levei o primeiro capote, a primeira volta do jiu-jitsu, me deram uma volta. Ah, pô, isso é normal. Isso é legal, bom. Essa rapaziada do jiu-jitsu sempre tem aquela pernada de anão, né? Exatamente. Mas Deus sempre fortalece a gente, vamos passar em frente. E aí, Pitoco, chegou, sempre ficou aqui na barra, né? Fiquei sempre na barra. Sempre na barra. Baseado na barra. O Pitoco foi um dos caras aqui que fez e levantou forte aqui o jiu-jitsu na barra. O Carlinhos, o Jorge Pereira, o professor... Eu fui sócio do Jorge, né? O professor, é, eu lembro. O professor Rogério Pódio, que é o Cabeça. O Paulinho Nard. Isso, o Paulinho. Aí eu criei o empate. O empate foi uma criação minha. É, o Rogério falou, bacana, bacana. O Paulinho. Paulinho, o Paulinho tá em São Paulo, né? Bacana, cara. Que história maneira aí. Tá vendo? Falo pra vocês, cara. Isso é o jiu-jitsu, ó. Tá vendo? Nunca desistiu. Tá aqui, ó. O mestre tá... 50 pontos... 56? 56. Um garoto, rapaz. Tô com 57, vou fazer 58. Tamo bem, hein? Pô, não tinha como desistir. Era divertido pra caramba. Muito, muito bom. O jiu-jitsu deu, né? É. Eu tenho muito aluno mais velho aqui, porque eu... Acho que muita gente foi pra fora, né? Aí ficou muita gente, digamos assim, sem pátria. É, isso aí, isso aí. Eu passei por isso também. Eu fui pra fora também. Isso é verdade, né? Aí eu peguei muito aluno que era do Carlinhos, pô. Então, a gente tem muito juiz hoje aqui na academia. E todos eles falam, cara, o jiu-jitsu formou a minha personalidade, mudou totalmente a minha vida. Eu não seria o que eu sou hoje se não fosse o jiu-jitsu. Que bacana aí, tá vendo? Isso é verdade. O Sérgio Nassi. O Sérgio Nassi. Eu acho que o Carlos Gustavo tá com você, o desembargador, né? É ele, não. O Gustavo Direito. O Gustavo Direito. O Gustavo Direito. Isso aí, ele treinou comigo lá na academia. Tem uma flexibilidade incrível. Aquele garoto é muito bom. É, bom mesmo. Ele é muito bom. Ele tem uma história legal. Depois, um dia, com o Valide. Ele tinha uma guarda, meu irmão. Era aquela guarda. Ele era um no tio, né? Ele era um meu, pô. É, isso mesmo. Branca, azul e a roxa, ele foi maluno. Ele lutou o primeiro campeonato de equipes. Eu ganhei, a gente lutou o primeiro campeonato de equipes. Aqui na Barra também, foi ele pelo Big Red. Muito mano, Big Red, hein? Falei com o Big Red outro dia. É mesmo? Eu vou fazer. Direito do hospital. É, é. Médico aí consagrado. Maneiríssimo, maneiríssimo, maneiríssimo. Pô, Pitoco, que bacana, né? E aí, tá aqui com o Gordo, fazendo esse trabalho maravilhoso. O Academia do Pitoco fica na Olegário Maciel. 260, cobertura 2. É. Quem quiser aqui, tá pela redondeza, galera. Já sabe. O professor Pitoco aqui. Pode comparecer. Aqui é o Udsku. Ah, o famoso Raiz. Raiz, aqui tem mesmo. Né? É. Pronto, uma história aí maneira, assim, que a gente tem um jiu-jitsu no meio. Essa, por exemplo, uma moradia, foi morar nos Estados Unidos, né? É, passei, voltei agora, tem dois anos. Voltei antes da pandemia. Aham. Me estrepei, né, cara? É, né? Eu estruturei a academia toda. Foi, montou lá e tudo. Mas faz parte, faz parte. Já tá aqui, já tá abontado também. Tudo... E agora tá, graças a Deus, também estruturado. Graças a Deus. Bacana. Foi um período difícil, né, pro jiu-jitsu. É, foi, foi. Foi mesmo, porque é um esporte de contato, né? E aí a galera ficou meio que ressabiada. Com razão, né? Com razão, com razão. Mas graças a Deus já estamos voltando à vida normal. Ah, sim. Vamos pensar numa história, que pô, tem tantas histórias, tem que ver o que a gente pode contar, né, Valor? É, é, isso é verdade. O YouTube aqui, ele dá uma... Se não, até chamar palavrão é proibido. Porra, deixa eu pensar. Caralho, assim, pô, não ficou nada preparado. Não, aqui o nosso, o nosso aqui mesmo é de improviso. Vai embora, o pessoal até fala, pô, Bolão, tô espontâneo. Falei, mas isso é que é, pô. Os caras são raiz, a gente tem a mesma história aqui, a mesma história de vida. Eu fui muito colado com o Renzo, né, desde pequeno. É. Muito, muito colado com o Renzo. Pô, e a gente garoto aprontava pra caramba, né, Bolão? Porra, a gente, pô, imagina você, garoto, pô, 14 anos. É. Aí tinha, pô, pode falar o nome, meu irmão? O que que você acha? É, olha, melhor não, hein? Melhor não. Vamos. Aconteceu o seguinte, a gente, garoto, tinha aquele negócio, a gente pegava onda, né? Todo mundo gostava de pegar onda. Acho que o jiu-jitsu, o surf, tem uma coisa muito ligada, né, cara? É, tem, tem, tem. Sempre falo isso aqui. A gente tinha até que agradecer aí certas, os patrocínios das antigas. Bad Boy, Kiko Kiko Silva, Light Boat. Porra, todos esses. Porra, armazém de esportes, os caras todos foram importantes pra gente. Aí, cara, a gente cresceu no quebra-marra. Aqui pertinho, né, ali no final da barra, da praia da barra. E tinha um cara que era mais velho, a gente tinha 15 anos nessa época, só que a gente treinava jiu-jitsu, né? A gente treinava jiu-jitsu desde pequenininho. E aquele negócio de surf, aí o Renzo brigou com esse rapaz umas quatro vezes, né? Pô, esse cara é gente fina pra caramba, muito gente fina. Hoje em dia é camaradão. Pô, camaradão. Aí ele foi fazer uma entrevista comigo, né? Aí a gente conversando, ele tava de câmera e fazendo as perguntas, né? Aí ele acabou chegando nessa parte de localismo do surf, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí eu falei, poxa, a primeira vez que eu vi uma pessoa brigando por causa de surf, foi o fulano. E era ele que tava atrás de câmera. Aí ele ficou lá de trás apontando, pô, tipo, isso foi eu, eu? Eu falei, ah, o fulano, não sei o quê. Aí beleza, eu falei, pô, o Renzo, não sei o quê, papapá. Brigando, tentando. Aí passaram o tempo. Aí falando, falando, a entrevista acabou. Aí ele vira pra mim e fala assim, poxa, mas que cara maneiro que é o Renzo, né, cara? Aí eu fiquei pensando, pô, o Renzo brigou com ele quatro vezes, né, meu irmão? O cara ainda rasgando elogio pro Renzo, né? Pô, o Renzo é um cara especial, né, cara? É, muito, 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 muito. Aí eu liguei pro Renzo e falei, Renzo, fiz uma entrevista pro fulano, pô, ele rasgou elogio pra você. O que aconteceu? Pô, eu não tenho noção. Tava no aeroporto de Los Angeles, não tinha como eu não cruzar com ele. Aí tava ele, devia ser o filho dele, ia ter uns 12 anos, 10 anos. Aí falou assim, só viu o garoto falar assim, Ih, pai, aquele cara que brigou com você. Olha só, cara. Aí o Renzo ouviu, chegou e falou assim pro garoto, teu pai, ele falou, é, luta mais difícil que eu tive na minha vida foi com esse cara aqui. Aí o Renzo já conquistou. Não, conquistou, conquistou, valeiro, valeiro. Só o Jiu-Jitsu, né, cara? O Jiu-Jitsu tem essas histórias assim, fez um caminho assim monstruoso pra muita gente, né? Eu agradeço muito. Às vezes eu falo pras pessoas que a gente não é rico de tanto daquele negócio, o financeiro, mas tem um rico de história, de... Cara, muita gente não curtiu essa história. Pô, imagina, daqui a pouco eu vou pegar o Malibu. Olha a história do Malibu. Como é que história vocês já estão? O Malibu é o contador de história profissional. Esse aí é, se Deus quiser. Uma coisa legal de falar, por exemplo, existe uma rivalidade, né, cara? É... Porra, Zona Sul. Existia. Existia, acabou esse dia. Era legal, cara. Porra, acho que um dos nomes que eu mais ouvia falar dentro do tatame era do Bolão. Porque os caras queriam neutralizar o jogo dele, né, cara? Ah, como é que eu não falo? Porra, pra não cair na boloniana. 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 Porra, a gente já me convinha com o cara lá do dentro da Barra Grécia e falava isso, cara. Direto, porra. Falava pra mim direto. O cara falava assim, porra, o jogo que tem que matar é o do Bolão, aquela raspagem dele, cara. Como é que é? Mas eu já sabia que o cara ia me matar, né? Matar minhas posições. Eu já pegava, fazia o contra-golpe, né? Eu estudava uma outra coisa pra... Quando ele... Nunca vi ninguém neutralizando aquele teu jogo, não. Não, não. Muito bom, cara. Muito bom. Aí, galera, agora depois dessa aí a gente merece fazer aquela... Ô, produção, bota aí aquela posiçãozinha dele, hein? Vamos lá. Vamos lá. O respetor que vai mostrar a posição que ele gosta de fazer das antigas. Beleza. Para, galera. Então, aí. Falei pra vocês, o respetor que vai mandar aqui agora a minha guarda aí. Tá no comando dele. Vamos lá. Galera, a primeira coisa importantíssima aqui é o seguinte. Muita gente comete esse erro de manter a perna por baixo do braço. Aí ele vai pesar nessa minha perna, vai me botar numa situação aqui terrível, né? Normalmente, eu jogo a minha perna por cima do antebraço. Ele pode botar todo o peso que ele tiver que ele não vai abaixar. Ajustado aqui, tá preso. Beleza. Então, de preferência, eu tento dominar o braço dele pra não deixar ele abraçar a minha cabeça, né? Aí ele vai fazer o seguinte. A opção que ele vai ter vai ser tirar aquela perna dali. E ganhar minha esgrima aqui embaixo da axila. Se ele fizer isso, eu vou ficar numa posição um pouquinho desconfortável. Mas só que eu vou antecipar o movimento. Vamos lá de novo, bolão? Eu vou antecipar. O que eu vou fazer? Eu tô aqui. Na hora que eu sinto que o bolão ganhou, eu puxo ele e abro meu cotovelo. Ele ganhou uma esgrima. Mas eu me posicionei. Essa perna vem no chão, eu arremesso ele 45 graus aqui, ó. Pum! Abro meu cotovelo e seguro aqui na dobra do meu cotovelo. Né? Tenho três opções diferentes aqui, ó. Já tô batendo. Pescoito. Pô, o cara tá meia hora falando, quase dormindo aqui o João. Vamos lá de novo. O Copaia. Vamos lá. Tô aqui, polegarzão pra dentro, perna por cima. Ele veio ganhando, ganhou, pé no chão, eu tiro ele. Olha o espaço que ele cria, galera. Puxo o meu cotovelo, bracinho entrou, ó. Pum! Segurou. Vou no... Abaixo aqui meu ombro, ó. Vou no pescoço. Se ele puxar o cotovelo querendo arrancar, eu venho no braço dele. Se ele roda o braço, seguro o tríceps e ataco as costas dele. Posição que funciona bastante, velho. É bem versátil e consegue aproveitar a energia do cara vindo pra cima de você. Muito boa posição, hein, galera? Vou dar um repeteco aqui. Vá? Vambora, hein? Vamos lá. Tô aqui. Matando ele aqui, ó. Um pouquinho mais rápido. Tô aqui. Bati, joguei ele. Abro o cotovelo. Criei o espaço. Passei, ó. Tá incomodando o meu pescoço, ó. Incomoda, né, cara? Incomoda. Incomoda é pegada. Me afasto, ó. Vou no pescoço. Pum! Ele puxou o cotovelo. Tem aqui, pei. Ele rodou o braço. Tríceps. E vou pras costas. Muito boa, mestre. Lúcio. E vocês. Valeu, galera. Jordi. Tô te jantim. Isso aqui é das antigas, irmão. É isso aí, galera. Sou fã desse cara, hein? Dá um like aí no canal, deixa um like, compartilha com a galera. Valeu? Valeu, Lúcio. E vocês, Pitoco. Valeu. Tamo junto, irmão. Tchau. Tchau. Tchau.